E aí galera, no vídeo de hoje eu vou citar 5 erros que provavelmente você está cometendo ao voar com o seu drone E talvez você não cometa todos eles, mas pelo menos um eu tenho quase certeza que você já cometeu ou ainda comete E o primeiro erro que eu vejo e eu já vi profissionais, profissionais cometendo é não carregar ou atualizar todo o seu equipamento antes do voo Gente, é extremamente importante que você atualize tanto bateria, controle e drone antes de todo o voo Então antes de carregar todo o equipamento, eu recomendo que você carregue um pouco, entre no aplicativo, veja se tem alguma atualização Atualize tudo, atualize bateria, se tiver atualização, se você tiver mais de uma bateria, atualize a primeira, depois atualize a segunda E carregue o equipamento, porque eu já fiquei sabendo de história de profissional ainda atender cliente Na hora o cara não tinha carregado a bateria do drone, começou a voar, ficou sem bateria, fez o que a gente esperar Então um voo que era para durar como 30 minutos acabou durando mais de uma hora Então, gente, carregue o equipamento, atualize o equipamento para você não ter problema durante o seu voo E a atualização do equipamento não é só questão de software, mas também é questão de segurança Porque direto existem atualizações nas cartas de navegação E essas atualizações são então carregadas no sistema e lançadas para que o drone saiba onde ele pode ir ou não Então qual área é legal para voar e qual área não é legal para voar Então é questão de segurança também, beleza? O segundo erro que muita gente comete é não fazer o reconhecimento do local Gente, é extremamente importante que você faça o reconhecimento do local até mesmo antes de ir ao local Então pergunta para um, veja onde você vai, ou pergunta para o cliente o que você vai gravar Abre o Google Maps, abre o Google Earth, verifica o local É zona rural, não é zona rural Tem prédio, qual a altura máxima dos prédios daquele local Árvore, fio de energia passando Quando você chegar num local, olhe ao redor, veja qual a área que você está voando Faça um voo de reconhecimento, então levante o drone, faça um giro de 360 graus Veja se tem prédio, prédio espelhado é perigosíssimo porque o drone não detecta Do mesmo jeito como a água o drone não detecta Então o sensor não vai ver árvores Veja qual a árvore mais alta porque o drone tem dificuldade Ainda mais a visão lateral de identificar que aquilo ali é um obstáculo Então faça o reconhecimento visual, faça um reconhecimento antes e na hora de chegar no seu local para evitar acidentes Terceiro erro que eu vejo gente muitas vezes cometendo é voar muito alto ou muito baixo E qual o problema de voar muito baixo? Se você voar muito baixo, por exemplo, e você está voando, sei lá, 2 metros de altura do nível do sol Então se você está voando, provavelmente o terreno não é 100% reto Então provavelmente vai ter uma diferença de nível Se você estiver voando e seu drone não detectar ou seu drone não tiver sensor de detecção para saber que tem um obstáculo e você está mudando a altitude Você pode bater Então você pode bater em pessoa, você pode bater no próprio chão E se você estiver voando muito alto também, bom, não preciso nem dizer que você não deve estar voando acima da altitude permitida E se você estiver voando muito alto é perigosíssimo porque já quase aconteceu comigo Eu não estava voando tão alto assim, 50 metros provavelmente Quase eu bater em um pássaro ou ser atracado por uma ave Então é muito perigoso Tenha em mente onde você está voando, não voa tão alto e não voa tão baixo Número 4, e é um erro gravíssimo que eu vejo ocorrendo muito, 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 muito Todos os dias eu vejo pessoas cometendo esse erro E é um erro gravíssimo, um erro muito sério Que é não seguir as regras de voo Gente, não adianta, o espaço aéreo brasileiro ou o espaço aéreo no mundo inteiro é controlado Então se você está levantando seu drone, seu drone é uma aeronave Então você tem que ter em mente, você tem que seguir as regras do espaço aéreo Não adianta, entra no SARPAS, solicita seu voo Se seu voo não for autorizado, verifica porque não foi autorizado E tente de outras formas obter essa autorização Sempre existe uma forma de você obter uma autorização Se você está voando e não sabe como obter autorização E não voa com autorização, você está correndo sérios riscos Então gente, não adianta Quer voar? Segue as leis Entra no site, tem diversos sites que explicam todas as normas Solicite o voo Faça dentro do programado no seu voo Então por exemplo, o que eu vejo muita gente fazendo é voar sobre pessoas Não voe sobre pessoas que não estejam cientes de que você está voando sobre elas Nem se você estiver seguro Porque se você estiver seguro e estiver voando sobre pessoas que não estão cientes de que você está fazendo isso Se acontecer um acidente, a seguradora não vai te cobrir Então não adianta falar, eu tenho seguro, eu vou fazer o que eu quiser Não, porque se você estiver infringindo a lei, a seguradora não vai cobrir os danos Então se você estiver voando perto de monumentos públicos ou privados Prédios privados, por exemplo, e você não tem uma autorização de voo O dono daquele prédio não está ciente que você está fazendo aquele voo E você bater ou cair sobre um carro, cair sobre uma pessoa, machucar alguém e você não está nem legal Você vai ter sérios problemas Então gente, vamos parar com isso Eu vejo muita gente todos os dias, fotos lindas, maravilhosas em áreas proibidas de voo Provavelmente a pessoa não tem autorização para estar naquele lugar Então vamos seguir as leis, porque assim a gente mantém o espaço aéreo seguro Ninguém se machuca e todo mundo consegue se divertir e voar e trabalhar E o quinto erro, que é diretamente ligado com o quarto erro Que é voar em no-fly zone Então é algo que acontece e eu vejo acontecendo muito também Especialmente em Brasília, que agora atualizaram as cartas E praticamente todo centro de Brasília é no-fly zone Então é proibido, a área é realmente restrita São pessoas voando nessas áreas Captando imagens, captando foto e vídeo Voando e é uma área que não é permitido o voo Existem formas de você obter autorização para voar em no-fly zone Existe, você tem que seguir todo o trâmite correto Então você vai entrar no Sarpas, solicitar seu drone, solicitar a sua autorização Conseguiu a autorização? Ótimo, voa Foi negada a sua autorização por ser uma no-fly zone Apareceu lá NFZ Não voe Não voe Porque você está prejudicando Quem quer voar naquela área Então você está infringindo a lei Então as leis vão ficar mais duras para voar Vai ficar mais difícil para todo mundo voar E você pode ser preso Porque muitas áreas são segurança nacional Então se você está voando em no-fly zone Provavelmente tem uma parte sensível ali do espaço aéreo Que não pode ser ultrapassado Então existem formas de você obter Como por exemplo, se você consegue voar num aeroporto pequeno, por exemplo Você precisa de devidas autorizações Eu já consegui voar em aeroporto Legalmente Então você tem que seguir o trâmite certo Demora muito mais, você tem que planejar muito mais o seu voo Você tem que conversar com o seu cliente para obter as autorizações corretas E se você não conseguir as autorizações Você tem que falar Eu não posso fazer esse tipo de voo Porque é ilegal Eu, meu último cliente, eu tive um sério problema Porque queria que eu fizesse o voo Eu falei que não era possível Não era possível no intervalo de tempo que ele queria Então eu entrei com o processo Eu entrei com o pedido de processo para o órgão Porque às vezes os sarpas não tem autorização para liberar uma no-fly zone Mas existe o controle aéreo daquela região Que consegue te dar autorização Você só tem que fazer o trâmite Solicitar, esperar Vai para o ofício Provavelmente se for uma área militar Então tem todo um trâmite que você tem que fazer Para conseguir voar em uma no-fly zone Então gente, vamos parar com isso Está feio, está prejudicando quem quer trabalhar Então quem quer trabalhar Acaba que cada vez mais tem mais empecilhos Para conseguir aquela autorização E muitas vezes, como no meu caso Eu tenho alguns clientes Que tem processos na justiça E precisam captar imagens Se eu capto uma imagem Para um cliente que está na justiça Disputando, por exemplo, um imóvel E essa imagem foi obtida de forma ilegal Sem uma autorização Eu acabo com o processo do meu cliente Então é responsabilidade muito grande E o espaço aéreo é algo sério Deve ser tratado como coisa séria E não é para sair brincando por aí Voando com o seu drone A bem e quer Como se você queira Então vamos seguir todo o trâmite certinho Mantém todo mundo seguro Você fica seguro Você não vai preso Você não tem que pagar multa E todo mundo sai feliz no final das contas Então gente, esses foram os 5 erros Que as pessoas mais cometem Ao voar com o seu drone Qualquer dúvida e sugestão Coloca aqui embaixo nos comentários Se inscreva no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo E até o próximo vídeo